O proprietário dos Toronto Raptors, Larry Tannenbaum, foi reeleito de forma unânime como presidente do Conselho de Governadores da NBA. Tannenbaum tem sido o presidente do Conselho desde 2017, tornando-se o primeiro canadieno a atingir o cargo. Tannenbaum é o dono dos Raptors desde a compra da equipa em 1998, também é dono dos Toronto Maple Leafs e do Toronto FC. Foi um verdadeiro homem de ferro que impressionou fãs da CFL nos anos 50. Harry Langford, que jogou 135 jogos consecutivos pelos Calgary Stumpenders, durante nove temporadas, entre 1950 e 1958, foi uma das primeiras estrelas da franquia canadiena. Morreu na segunda-feira de manhã, aos 92 anos de idade. O Colorado Avalanche estendeu com o central canadiano Nathan McKinnon por mais oito anos nesta terça-feira. Com valor médio anual de 12,6 milhas de dólares, o acordo milionário total de mais de 100 milhões, torna Nathan McKinnon o jogador mais bem pago da liga, superando o salário de Conor McDavid em 100 mil dólares anuais. Um, 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 um